e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e bora fazer que o evento sazonal vamos ver o que tem aqui no super 7 se tem algum desafio legal não só tem sorteio hoje a gente vai pegar aqui o MG3 o Paganizonda R e deixa eu ver que será que vai dar para a gente pegar aqui o Koenigsegg Gesco vamos lá deixa eu ver o que tem na loja do Fusaton tem um Trueno e tem esse carrinho aqui que às vezes dá para fazer evento sazonal com ele os dois eu possuo talvez mês que vem chega um modo online novo aí para nós viu Jason graças a Deus tá terrível Bora fazer esse evento de exibição aqui depois a gente que a gente faz as corridas é contra o avião vamos lá valeu Salvin tamo junto vamos lá gente corrida contra o avião corrida contra o avião esse tipo de evento aqui tinha no Fuso Horizon 4 a gente curtia muito né e eu não sei por que que não tinha nos eventos sazonais do Horizon 5 não entendi por que tiraram isso aqui se todo mundo achava legal e agora é Grid Legend tá chegando aí dividindo opiniões eu tô curioso para ver ver como que vai ser como que vai ser esse grid e dizem dizem não né o pessoal diz que é mais arcade que o Horizon tem final não é que mais a gente tem 240 e pouco e o Pedro Obrigado pela dica aí viu Eita aí tá aos motoqueiro nossa Guanajuato não tem aqui não freia né não tem jeito a esse lugar aqui é sei lá velho essa superfície de Guanajuato é estranha demais fora Oi Cami Oliveira agora eu respondo o chat aí viu gente deixa eu terminar aqui boa tarde para todo mundo aí que tá acompanhando a live aqui na Twitch tá bujuto tá bujuto é só dois motoqueiro eu achava que era uns quatro motoqueiro aí no Horizon 4 que é um monte de motoqueiro né e esse carrinho aqui não tancou né ele não tem final bom olha motoqueiro cuidado aí cara é imagens imagens Comandante Abilton é motoqueiro meu Deus o bicho meu carro e o motoqueiro empurrou o carro meu aqui meu Deus é sim eu vou ver se eu faço mais lives esse horário viu gente meio-dia até umas três né vamos ver o que 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 tem aqui para fazer agora as corridas né vamos fazer deixa eu ver a só tem corrida boa tem essa aqui ó vamos ver o que que é classe S1 países rivais vamos lá Bora entrar do evento aqui ó vamos a tem tem carro italiano a somar o que eu não sei e tem carro aqui americano eu vou coa italiano vamos lá e concentrações e o evento sazonal easy e ainda bem esse aqui é o último né agora o próximo update aí é nas próximas semanas a gente vai saber ver das novidades que vão chegar aí para o Fusa Horizon 5 né e e as correções a promessa estamos trabalhando no modo online tomara que esse trabalho já tenha sido concluído porque o pessoal está impaciente eu achei engraçado o menino ó buco o dom jonsung está jogando o grid legends Forza Horizon foi abandonado meu Deus claro que não ele foi pago para jogar o jogo eu quero ver quem vai trocar grid legends que é um jogo bom eu vou jogar mas trocar pelo Forza não dá não dá oi Gui é um jogo bacana mas não dá para trocar não dá não dá não agora eu vou falar para vocês depois que eu arrumar o suporte do volante eu quero fazer pelo menos um uma live só de acerto costa competizione que eu achei da hora jogar no volante velho nossa eu gostei gostei como meu monitor é pequeno né eu jogo muito longe do monitor eu gostei daquela câmera no capô tem gente que não gosta né mas paciência não dá para agradar a todos né a todos não dá não consegue né não consegue é esse lugar aqui a a a superfície desse lugar aqui é muito estranha escorrega demais carros classe A nesse lugar aqui passa mal escorrega muito acho que o nível tá o nível não tá difícil não viu que essa ferra aqui tá dando aula esse aqui é o último evento né da copa a copa do do Forza né a copa meme ai ai todo mundo vai ganhar um carro que já tem no jogo depois se concluir a copa nossa o pessoal ficou bravo o pessoal foi lá no Twitter do Forza e falou tu tá brincando comigo cara cara você vai dar um carro de presente que já tem no jogo é o pessoal do Forza foi lá não não a gente vai dar um carro novo mesmo e conversa a gente só vai brincando essa ferra é da hora e e e e minha vontade de espirrar pronto meu Deus essa curva aqui pronto essa esse campeonato aqui só teve corrida de circuito obrigado obrigado meu considerado quase que eu dou uma espirrada violenta aqui ao vivo vamos fazer vamos fazer esse aqui agora ó vamos fazer essa corrida de rua vamos entrar no evento esse evento aqui ó lembrando que todos os assinais estão compartilhados eu vou de huracão com body kit fala nick tv boa tarde eu desativei o baivós porque eu tô fazendo o sazonal e aí nick o que que você tá achando do grid legendas o que que você tá achando ai ai já jogou as 10 horas do grid ah vai jogar depois o louco o biel tá apostando no grid o biel tá apostando do grid vamos 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 dá licença obrigado vai pão era gold né véi horizon 4 rasgado carro rasgado no horizon 4 é a primeira vez que eu vejo um doge viper 2008 manco num jogo de corrida nem o ford gt conseguiu ser manco ele veio manco é dublado é dublado grid é dublado ou é legendado aí aí codemaster pelo amor de deus duble ele duble é o mesmo jogo parece uma dlc 2019 e sem dublagem aí cê me quebra iiii vamos ver aqui o que que é agora ah agora vamos tirar essa foto aqui ó ah não isso aqui é aqui ó vamos tirar a foto primeiro depois nós vai na caça ao tesouro valeu mateus é pra gente fotografar qualquer bug lá nas dunas blancas é só fotografar o jogo né se for pra fotografar um bug ah vai tomar no c*** essa piada aqui não essa piada aqui não bora aqui ó nesse lugar aqui ó vamos lá eu tô aqui nas dunas né eu estou ó tem um Porsche ali em cima me observando vamos lá oi deu certo deu certo você gostou da minha piada já ganhamos aqui o MG tomara que tenha um V8 aí pra não botar pra sapecar esse carro no online mas eu acho que só vai vir motor de rally qual que é o próximo aqui ah agora é a caça ao tesouro não é mesmo ah a gente vai fazer a área de drift com aquele Porsche ali ah Mari vou ter que tunar ele tomara que não hein beleza vamos fazer essa área de drift aqui ó ó o nome dela vamos lá gente esse aqui é o carro não precisa ser não precisa ser um carro de drift pelo que eu vi é só fazer um drift qual que era ó esse carro nem é de drift mas eu vou fazer um driftzinho aqui né manjado só pra né não depois eu vou eu vou fazer um offline um offline uma corrida online aí aí depois a gente vai fazer eu vou ajudar a galera eu vou chamar todo mundo pra fazer ó conseguimos conseguimos mostre para nós é aqui mesmo dessa área das dunas beleza tá na placa de perigo aqui ah meu considerado vamos lá ver aqui ó olha aqui tá bem aqui gente ó pra quem não sabe tá bem aqui do lado da placa de no desse bagulho aqui ó de placa de perigo eu vou fazer a corrida online eu vou fazer a corrida online vamos entrar na corrida online tem a ferra tem ford gt tem esse aqui eu vou de ferra vai fazer o sazonal com vai essas corridas aqui eu posso fazer algumas com a galera aí meu Deus eles estão malucos eles estão malucos eles estão malucos e eu não tô enxergando nada eu não tô enxergando absolutamente nada agora sim agora sim agora gente a gente tá ganhando só tem 11 na sala alguém caiu alguém caiu meu Deus aqui é perigoso aqui é perigoso agora é só ir embora essa ferra aqui tá andando bem demais nesse evento aqui viu só o piloto que tá cagando de medo de perder o campeonato oba tamo junto aí bárbara agora eu respondi o comentário meu Deus vamos nossa velho nossa velho venha 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 os cara os cara desiste né os cara desiste vamos vamos boa 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 assim é melhor que é ganha mais pontos né quando tem menos jogadores na sala beleza eu vou ficar online aí o pessoal me segue pra gente jogar mais uma partida mas só pode entrar é é seis pessoas né vamos fazer agora o Forza Tom não é mesmo vença um evento de corrida de terra em qualquer britânico ou japonês feito depois do de ano 2000 esse aqui é ralisão ó brabo vamos com ele ah esse aqui é rali também ó esse aqui é rali e é japonês só que esse aqui é o welcome pack né então eu vou com esse aqui mesmo ó ó tem o lancer né esse mitsubishi lancer aqui acho que é 2006 inclusive eu fiz um carro desse aqui pra corrida de velocidade é um carro que pode pode fazer esse evento aqui de boa vamos lá vamos lá esse evento aqui é de rali né pelo amor de deus eu tô vendo só assalto aqui é rali ali lius muca sai fora ai ai vamos lá nossa no asfalto esse pneu aqui é terrível hein terrível agora aqui é mais de boa esse evento o japão vai ganhar fácil né agora se fosse corridas de classe S1 e S2 aí eu acho que quem ia ganhar era os britânicos britânicos tem a McLaren brabíssima tem a Ferrari também tem muito carro bom na classe S1 pra cima esse evento é meio desproporcional porque classe baixa os JDM a maioria andam bem né andam bem qual será o próximo tema qual será o próximo tema do próximo evento sazonal e será que a gente vai ter um novo modo online como eles haviam prometido cadê o Nick TV o que você acha Nick tomara hein nós estamos trabalhando no Horizon Open esse trabalho aí meu Deus meu Deus meu Deus não tô vendo nada vou falar pra você eu vou falar pra você pra sair um jogo melhor do que esse aqui de corrida verdade seja dita viu irmão ai ai pra sair um jogo melhor do que esse aqui de corrida ei general vai ser difícil viu os caras vão ter que errar lá o mais importante o Forza tem que é a física né verdade seja dita a física do Forza no controle da aula da aula olha só a gente completou dois aqui ó fazendo esse evento a gente completou dois eita tá muito easy ganhou um total de quatro estrelas em áreas de drift em qualquer carro britânico ou japonês cadê ele ele aqui ó tá compartilhado vamos lá vamos lá na pegada na pegada tonagem tá compartilhada vai vai ahn e aí e aí ô louco pai cadê deixa eu ver aqui o próximo pegue qualquer carro britânico ou japonês eu tenho que fazer cem mil pontos de habilidades vamos fazer cem mil pontos aqui de habilidades agora pai ó chama 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 é aqui ó e entrei mal entrei mal muito rápido aí ó aí ó já deu agora sim vamos esperar o próximo evento sazonal aí pra gente ver se a gente vai ter moda online e mais novidades não é mesmo para a boca filete